O que é o Papo de Subúrbio? Que organiza o movimento das mulheres do samba, nossa amiga Dorina, essa grande dama do samba de Irajai, do samba do Rio de Janeiro, sempre está disposta a ajudar os movimentos culturais suburbanos, sempre me abraçou todas as vezes que eu solicitei, que eu pedi ajuda para a militância em prol da cultura do subúrbio. E hoje ela vai estar falando um pouquinho sobre a visão e a importância da tradição e da educação familiar e do respeito que a gente tem e que a gente aprende nos subúrbios. Vamos com Dorina? No meu subúrbio a gente tinha a educação do pensamento e a sensibilidade. Construído por aquela geração, eu fui educado por uma geração que passou pela guerra e é diferente, uma geração sofrida. Então ela sabia que tinha que constituir um lugar onde morar que ela pudesse contar com todos. Isso tem uma história, o subúrbio existe uma história por trás de toda essa romantização de quem mora no subúrbio, de doar, de dividir. Isso veio com essa geração que nos educou, nessa época. Eu já tive filhos, eles agora estão fazendo uma nova geração, tenho filhos de mais de 30 anos. E posso dizer a você que foi com dificuldade, porque essa sensibilidade na educação do pensamento, porque você tem uma educação acadêmica, não é só isso. Quando a gente tinha, quando nós fomos criados no subúrbio, a gente teve essa educação de sensibilidade, de ter ao outro, de saber respeitar, de ver que aquela comunidade ali vivia dela. Então se ela vivesse bem, a outra também viveria bem. A próxima, talvez pudesse dizer que seria Estalegre, Bento Ribeiro. Então, eu acredito nisso, acredito que no subúrbio tenha tido essa diferenciação de pessoas que educaram uma geração, não só com o conhecimento acadêmico, da preocupação de se estudar, mas também com o conhecimento e com a educação de sensibilidade. Esse é o meu recado que eu mando aí para todo mundo que está, a gente está, eu estou achando lindo essa volta, essa coisa de mergulhar na história do subúrbio que vários setores da cultura suburbana, até de quem mora no subúrbio, está fazendo. Isso é importante. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. A gente é do subúrbio com muito orgulho e livre e feliz. Pra dizer a verdade, com fidelidade a nossa raiz. Da herança dos nossos tentares, no embalo de mil carnavás, E tem a velha água, da grande guardiã dos nossos ideais. Fala, Dorina! Sou boêmio, sou lá virajá, sou da vida da pia. Eu sou de Osvaldo Cruz, um bairro que não deve nada a ninguém. O que que sei? Sou boêmio, sou lá virajá, sou da vida da pia, meu Deus. Eu sou de Osvaldo Cruz, um bairro que não deve nada a ninguém. Vem, deixa comigo, sou artista, um suburbanista de corpo de alma. É Mauro. É Mauro. Tem todos os corações. Com seu jeito malandro, maneiro, é mão caridosa. Com diversos de prosa, causa boa impressão. No embalo, na ginta, nos motos, protege São Jorge, São Sebastião. Do ponto de pista, suburbanista tem o pé no chão. Vamos lá, Davila! No embalo, na ginta, nos motos, protege São Jorge, São Sebastião. Do ponto de pista, o suburbanista tem o pé no chão. A gente é do suburbanista, com muito orgulho e feliz. Pode ser a verdade, com fidelidade a nossa raiz. Na herança dos nossos que faz, no embalo de mil carnavais. E tem a velha guarda, na grande guardiã dos nossos ideais. E a velha guarda, na ginta, nos motos, não é, não é, não é, não é, não é. De 1. Irmão e caridosa Com diverso e tiprosa Causa boa impressão No sotaque, nas díga, nos motos Protege São Jorge e São Sebastião Tem ponto de vista, o subfumbalista Tem o pé no chão No sotaque, nas díga, nos motos Protege São Jorge e São Sebastião Tem ponto de vista, o subfumbalista Tem o pé no chão Tem ponto de vista, o subfumbalista Tem o pé no chão A gente é do subúrbio A gente é do subúrbio A gente é do subúrbio